Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Isaías, capítulo 37, versos 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu a casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou. Esse capítulo de Isaías relata uma história interessante sobre o rei Ezequias. Os assírios estavam atacando Jerusalém com um grande exército. A situação parecia desesperadora. O rei da Síria, Senaqueribe, ridicularizou Ezequias sem misericórdia. Ele zombou da desgraça de Ezequias escrevendo uma carta repleta de insultos contra Deus para fazê-lo estremecer de medo e perder toda a sua esperança. Porém, em vez de Ezequias sentir medo e perder a esperança, ele foi ao templo, abriu a carta diante de Deus, prostrou-se diante do Senhor e fez uma oração fervorosa. E o que aconteceu? A Bíblia relata que Deus atendeu a oração de Ezequias e o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios e 185 mil soldados assírios foram mortos. Quando eu olho isso, eu vejo que Deus tem infinitas e extraordinárias maneiras de resolver nossas impossibilidades. Precisamos aprender a orar quando há uma emergência ou quando alguma coisa está nos amedrontando. O problema é que, em vez de orar, temos a tendência de nos torturar com ansiedade e preocupação. Pensamos apenas em como nos livrar do problema e acabamos sendo consumidos por ele e, consequentemente, nos afastamos da oração. Ficamos tão preocupados com o problema que não conseguimos parar para orar. Pode parecer estranho, mas por diversas vezes, eu já fui abordado por pessoas que me disseram terem muita dificuldade para orar quando as coisas não estão bem. Para elas, é muito mais fácil pedir para que as pessoas orassem em favor delas do que elas mesmas se colocarem em oração diante do Senhor e entregarem seus problemas a Deus, confiando inteiramente na ação dEle. Essa não deve ser a atitude diante das situações complicadas. Não há tempo nem lugar impróprios para se erguer a Deus uma oração. Não há nada que possa nos impedir de alçar o coração e espírito de oração sincero ao Senhor. Eugen Weber escreveu, Tempos ruins para se viver são tempos bons para se aprender. E o que mais aprendemos em momentos muito complicados é que o nosso Deus é o Senhor das causas impossíveis. Imagine se o rei Ezequias se encolhesse diante dos 185 mil soldados da Síria. Ele não tinha as estratégias, ele não tinha as armas, nem o número de soldados que os assírios possuíam, mas ele tinha Deus e sabia que diante do poder de Deus se dissipam todos os temores. Ele sabia que Deus é aquele a quem podemos ir em busca de proteção e de quem podemos receber forças para as maiores batalhas da nossa vida. E mais, ele sabia que não há inimigo que prevaleça contra aquele que confia e se abriga no Senhor. Isso é extraordinário. Eu não sei o tamanho do exército que está contra você hoje. Não sei qual é a sua batalha hoje, mas uma coisa eu sei. Não há inimigo que prevaleça contra aquele que busca o seu refúgio em Deus. e isso só é possível através da oração e da comunhão com Ele. Se você quer buscar esse refúgio hoje, ore comigo. Querido Deus, querido Pai, é diante do Senhor que nós colocamos mais uma vez a nossa vida nesta manhã. e o fazemos porque o teu poder é maior do que o maior exército desse mundo. O teu poder é maior do que todas as forças reunidas de todas as coisas e pessoas desse mundo. Por isso, Pai, assim como Ezequias, através da oração, ele moveu as mãos da onipotência, nós também queremos, através da nossa oração hoje, mover as tuas mãos em direção da nossa vida. Queremos, Pai, o teu auxílio, queremos a tua bênção, queremos a tua proteção. Independente da batalha, Pai, ou do exército que teremos que enfrentar hoje, que o Senhor tome a nossa vida nas tuas mãos e que o Senhor vá à nossa frente e lute as nossas batalhas e que as nossas vitórias sejam as tuas vitórias. Por isso, Senhor, confiamos mais uma vez a nossa vida aos teus cuidados. Hoje e sempre oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom e sabemos que temos um Deus forte, um Deus poderoso, não é? multiplique isso, ajude as pessoas a compreenderem também a grandeza desse nosso Deus, não é? Multiplique esperança, compartilhe o nosso vídeo, ajude as pessoas a se inscreverem no nosso canal, Igreja Unaspe, Enfim, é bom ter você, seus amigos e todos que puderem em nossa companhia. que Deus te abençoe e não se esqueça de deixar abaixo aí os seus pedidos porque a gente tem aqui uma corrente forte de oração e vamos continuar orando uns pelos outros. Com a benção de Deus nos encontraremos no nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.